Olá meus amigos, eu tenho uma alegria muito grande estar podendo ensinar a arte do bonsai para as pessoas, mas a minha alegria maior é quando eu vejo meus alunos apresentando trabalhos bem definidos. Aqui na nossa escola nós temos alunos que já tem tempo, que frequentam as reuniões mensais, também tem aqueles que estão iniciando. Vou mostrar para vocês alguns deles e um pouquinho da história de cada um, ok? Conheci a arte do bonsai na década de 80, eu fazia arte marcial, fazia karatê na verdade e naquela época foi lançado um filme, Karate Kid, onde tinha o seu Miyagi que cultivava a arte do bonsai e aquelas árvores pequenas, elas me chamaram a atenção. Bom, meu nome é Thiago Bueno e eu conheci a arte do bonsai através da Escola Bonsai X Zen, o mestre largoso, e assim, uma arte magnífica, né? Coisa muito bacana de estar fazendo e quero estar fazendo com o resto da vida. Meu nome é Márcio Martim, sou conhecido no meio do bonsai como Samurai, conheci o bonsai através do filme Karate Kid, pratico a arte há mais ou menos uns 6 anos. O meu primeiro interesse foi mais por conta do cultivo, eu sempre gostei de plantas e comecei a praticar meio por conta própria até conhecer o Ladojo, onde eu comecei a talvez me profissionalizar mais. levar mais a sério e aprender. Meu nome é Luiz Ângelo, eu conheci o bonsai através da internet no site da Bonsai X Zen. Eu estava querendo aplicar a técnica do bonsai em uma planta que eu tenho aqui na minha casa e com isso fui aperfeiçoando, fui gostando cada dia mais da técnica e vendo que eu podia aprender um pouquinho mais. Olá, meus amigos, meu nome é Guilherme Faria, eu sou aluno da Escola Concerte Zen, do Mestre Ladojo. Eu conheci a arte bonsai na escola há 3 anos. O primeiro contato que eu tive com a arte foi há uns anos, onde eu assisti o filme Karate Kid, depois eu fui procurar a informação na internet, procurei a internet aqui em Belo Horizonte, esse calor é um teste Zen e fiz o primeiro contato com o Mestre Ladojo. Meu nome é Davidson, estou no bonsai desde 2007. Conheci o bonsai em diferentes formas, eu diria, por revista, por filme, por indicação em casa de amigos. Corri atrás, vamos dizer, de escolas próximas, eu conheci o bonsai X Zen, o Ladojo, que foi ter um amigo que indicou a escola. Lá se vão mais ou menos uns 6 anos, eu diria, com a escola. Eu me chamo Caminho Henrique, e eu conheci o bonsai, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com a escola bonsai X Zen, eu passei a observar os alunos do Mestre Ladojo, o mero carinho que eles tinham pelo trabalho deles, pela bonsai, e isso me contagiou. Eu passei a adquirir a animação, eu passei a praticar. Olá, eu sou a Dominga, todo mundo aqui me conhece por tudo, né? Eu conheci o bonsai, como a maioria das pessoas aqui conheceu através do filme Karateki. Aí um dia, fui na associação dos japoneses com a minha menina, ela falou que tinha lá uma exposição, e eu fui até lá, os prédios do Ladojo, cheguei lá, vi ali a natureza na bandeja, achei magnífico. Então, ele me contou um pouco da história do bonsai, me falou um pouco da filosofia do bonsai, e eu achei muito legal. Olá, meu nome é Ramon Goulart, e eu conheci o bonsai observando árvores pequenas. Perguntei para minha professora na escola, e ela contou para a gente que na cultura japonesa havia o costume de cultivar árvores pequenas. Eu me interessei pelo bonsai quando eu vi, pela primeira vez, onde era o Emelin, um bonsai albírio. Aí trouxe a minha vontade de cultivar, né? Eu não sabia que o aprendão era uma arte, e foi quando eu comprei a minha primeira, entre aspas, índice de bonsai. Olá, meu nome é Pedro, eu conheci a arte do bonsai quando eu vi algumas coisas sobre cultura japonesa, algum tempo atrás. E quando eu tive uma oportunidade, eu comecei a pesquisar e conseguir uma planta, minha namorada me deu uma planta, para começar a trabalhar ela. Logo depois eu conheci o Ladoso, onde eu comecei, fiz um curso, aprendi bastante sobre a arte em si, o cultivo. Meu nome é Renan, tive o prazer de conhecer o bonsai nas palestras que eu assisti em São Paulo quando lá morava, e estive com o Marcelo Miller na bonsai casa. O que mais me interessou pelo bonsai foi a beleza e a interação do homem com a natureza. E tive a oportunidade de conhecer o Ladoso, onde eu fiz um curso bonsai vivente, um curso completo e mais um ano de aperfeiçoamento. Bom, eu conheci a arte do bonsai, quase todo brasileiro, através do filme Karate Kid, né? Eu tive acesso, por meio de uma exposição, lá no Expo Minas, numa feira que estava comemorando a imigração japonesa. E lá o meu professor Ladoso estava fazendo uma exposição, ele me deu o cartãozinho dele, depois eu entrei em contato e comecei a praticar. E o que mais me encantou no bonsai foi o fato de ser uma arte que esculpe a natureza. Conseguir moldar uma árvore para que ela pareça a miniatura de uma árvore velha na natureza, eu achei isso demais. Eu indico aos amigos porque é uma forma de criar novos amigos, é uma forma também de aprender mais sobre a filosofia de vida, porque o bonsai não é simplesmente uma árvore pequena num vaso pequeno. Eu tenho passado para as minhas filhas, eu tenho uma filha de quatro, uma de um ano e sete meses, e as duas já são apaixonadas pela árvore. O que eu aprendi com o bonsai foi principalmente a questão do autocontrole, de paciência. Sempre fui um cara muito estourado, muito nervoso, e o bonsai me trouxe muita calmaria. Quem quiser conhecer a escola do professor Ladoso, recomendo, com certeza, meu amigo. É isso aí. E aconselho a todos a seguirem e aprenderem um pouquinho sobre essa técnica. Traz para a gente uma coisa bacana da alma, você aprende a mexer com as plantas, aprende a ter mais paciência. Porque no começo a empolgação é muito grande, mas depois você vai conseguindo controlar isso. E é muito bacana. E que todos possam seguir, é um conselho que eu dou. Eu digo a vocês aí, a Escola Bonsai XEM, procurem, façam o curso que é muito bacana. Um grande abraço a todos. A escola me ajudou bastante, como eu disse, de convivência pessoal. Quando eu posso trabalhar também o lado não só do bonsai, mas do lado emocional com as pessoas também. E queria deixar uma mensagem para aquelas pessoas que quiserem comer essa arte, que não deixem para amanhã. Porque é uma arte que ela demora muito tempo. E tem sido um aprendizado muito bom, eu diria. Não só na arte em si, mas também como pessoa. Como dizer, são coisas subjetivas, mas também estão ligadas a esses pequenos seres vivos aqui. Então, é desse pouco, vamos dizer, do dia a dia que a gente vai crescendo aqui junto. Quanto bonsai quanto a gente como pessoa. A gente ajudou a conviver com os problemas e não desistir, que é o que as árvores fazem. Elas sofrem o intempério da natureza e elas não resistem. E buscam a sua beleza. Então, é um incentivo a todos a praticar a arte do bonsai. Foi de grande ajuda para mim na época, porque eu estava enfrentando uma situação muito complicada. Eu tinha perdido a minha mãe na época. E aí, eu já tinha passado por problemas de depressão algumas vezes, tinha feito tratamento. E sei que não é fácil. E o bonsai me ajudou muito nessa questão e outras coisas da vida. E passa a saber como lidar com plantas, com pragas e com tantas outras coisas que você vai aprender a lidar com você mesmo. É muito bom. Tem um incentivo a sensação. O que eu aprendi com bonsai, até agora, o mais marcante para mim, é a perseverança e acreditar sempre que a árvore, ela vai te dar aquilo que você está querendo. Então, você tem que ter paciência, tem que ter disciplina, tem que ter perseverança, carinho, cuidado. Você vai conseguir aquilo que você quer atingir isso. E o meu incentivo para as pessoas é que elas façam da arte do bonsai algo rotineiro na vida dela. A convivência para as pessoas que eu conheço. Eu estou gostando bastante e eu indico para todo mundo que gostar de cultivo, de mexer em plantas. Até na escultura japonesa, é um homem bacana conseguir. O que mais me interessou pelo bonsai foi a beleza e a interação do homem com a natureza. E me trouxe grandes benefícios, tendo em vista que eu era um cara mais estressado e eu tive isso como homem. O que o bonsai trouxe para mim, principalmente, foi mudar a minha personalidade em algumas áreas que eu tenho muita deficiência, que exige muito bonsai, que é você ser mais disciplinado, você ter que ter uma paciência, um cuidado com o seu material, com o seu ambiente, a organização. Coisas muito típicas da cultura oriental e que são necessárias para você trabalhar com bonsai. Mas para todos aqueles que querem, que realmente devem se mover sim, porque é uma arte que traz muito para a gente, não só como praticante de um hobby, mas enquanto pessoa. É isso aí pessoal, esses foram alguns dos nossos alunos, contando sua história e apresentando seus trabalhos. E quem quiser compartilhar conosco, quem quiser conhecer mais a arte do bonsai, nosso endereço está aí, nossa escola aqui em Belo Horizonte. E sentirei o prazer em compartilhar com vocês essa arte magnífica, que faz parte da minha vida e de todos aqueles que a conhecem. Quem gostou, dá um joinha, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe no Facebook também, ok? Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.